Boa noite a todas, a todos e a todes. Sejam muito bem-vindos à nona semana da administração e administração pública. Hoje, que é o segundo dia de realização de mesas e palestras. Eu agradeço muito a presença de todos aqui nesta live. Meu nome é Júlio, eu sou do Centro Acadêmico Antônio da Costa Santos, o CAACS. E eu vou, antes de darmos início à nossa mesa, vou passar alguns recados para vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer os professores, principalmente os professores de administração pública, pelo apoio que nos deram, por estar acompanhando o evento juntamente conosco. Eu acredito que, sem a participação deles, esse evento talvez não seria possível. Então, eu agradeço demais a presença dos professores. Eu gostaria, novamente, de dar o recado. Eu vou dar três recados antes de passar a palavra. Na verdade, eu vou ter que aguardar um pouquinho, gente. Eu peço desculpas. Mas eu vou passar o recado para vocês agora. O primeiro recado é acerca dos certificados de participação da SAAP, tá? Fiquem atentos à quantidade de palestras que vocês vão participar, às mesas, que vocês precisam de pelo menos cinco, tá, gente? Relembrando, vocês precisam de cinco palestras para obter o certificado. Como vocês obtêm esse certificado? Então, nos comentários, na verdade, a gente vai disponibilizar o link para vocês preencherem, tá bom? Então, entrem no link. Durante a palestra, a gente vai mandar esse link, preencha esse link com os dados. A gente vai pedir o nome e e-mail e o feedback para vocês de como está a palestra. Preencham, tá? Para garantir. O segundo é sobre as perguntas. A gente vai ter um bloco específico para perguntas para os convidados, tá bom? Mas, caso tenha alguma dúvida durante a mesa, algum questionamento que surgir durante a explanação dos convidados, fiquem à vontade para comentarem as suas dúvidas, que a gente vai disponibilizar as dúvidas, os questionamentos, para que os convidados possam responder, tá bom? Então, se sintam à vontade para essa questão. E a terceira é sobre a rifa, tá, gente? A gente está fazendo a tradicional rifa do CAACS. A gente faz todas as SAAPs, a gente faz essa rifa para o CAACS, ajuda bastante a gente, principalmente para a realização de eventos, para manter o centro acadêmico em ativa. Então, só para explicar. A rifa, ela está custando R$ 5, tá bom? E vem com diversos produtos aí. A gente tem um kit SAAP, né? Que tem uma agenda personalizada. Vou tentar mostrar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. A gente tem uma agenda personalizada. Ela é baseada em um dos murais que tem na FCA, né? Foram feitos num sarau, realizado pela professora doutora Juliana Pires de Arruda Leite. E foi uma arte realizada por um indígena, né? E a gente fez, a gente teve essa ideia e fizeram lá na FCA. Vocês que, infelizmente, não tiveram essa presença, presenciar essa... De ir, na verdade, na faculdade presencialmente, de ver esse mural, A gente pensou para vocês que estão no formato online, mas todos fiquem à vontade para poder comprar, para poder ver depois que as pandemias saem. A gente, além da agenda, a gente vai ter também caneta personalizada, chaveiro personalizado, máscara personalizada. A gente vai ter também uma caneca personalizada também, com o logo da administração pública. A gente tem o livro também de movimentos sociais e políticas públicas, organizado pela Luciana Tatagiba e pela Ana Cláudia Teixeira, tá bom? Que vai ser tema de uma das nossas mesas, que vai ocorrer amanhã. Já fica o convite aqui para vocês. E também um PIX de R$ 50, tá bom? Como que vai funcionar essa mesa, a aquisição da Rifa, gente? Vocês, a gente vai mandar o passo a passo nos comentários, mas como que a gente está fazendo? A gente vai disponibilizar o link da Rifa, vocês vão entrar nesse site e vão ver os números que estão disponíveis, tá? É só ver os números, não é para adquirir, para comprar a Rifa no site. Após vistos os números que estão disponibilizados, vocês entrem em contato conosco, comigo, a gente vai colocar o meu número de telefone aqui nos comentários, ou entrar em contato com algum membro que você conheça, tá? Que você já tenha um pouco de afinidade, ou entrar também pelas redes sociais do CAACS, tá bom? O Instagram, o Facebook, que a gente está de olho e a gente vai ficar muito feliz se vocês puderem adquirir essa Rifa, tá bom? Dados os recados, vou passar aqui a palavra para o professor Paulo Vanoj, que é o nosso mediador dessa mesa. Professor Paulo, boa noite. Boa noite, obrigado, Júlio. Vou fazer a apresentação aqui dos nossos convidados. e antes disso, né, eu queria começar parabenizando ao CAACS. Eu diria que essa edição está extremamente organizada, sim. Já estou aqui desde 2016 participando, né, da FCA e dos eventos. E é muito gratificante e legal observar como esse evento tem evoluído, tá bom? Como tem ficado cada vez mais organizado. Então, parabéns aos organizadores. Está muito, muito legal. A programação está muito boa. E tem todo um trabalho, né, de bastidores que vocês fazem que está excelente. Então, parabéns. A mesa aqui já foi apresentada, né? Então, vou apresentar agora os nossos convidados para falar aqui do tema gestão, pandemia e vacina. A primeira convidada é a Eliana Ronaim. Ela é enfermeira formada pela USP. Também está dando uma pequena interferência aqui. Professor Eliana, acho que seu microfone está aberto. Está dando uma pequena interferência. Obrigado. Então, vou apresentar aqui a Eliana Ronaim. Ela é enfermeira formada pela USP. Ela compõe o quadro de carreira da Prefeitura de Araraquara há mais de 30 anos. Ela também é professora do curso de Medicina da Universidade de Araraquara, da Uniara. E já ocupou o cargo de Secretária de Saúde do Governo Interior, de Edinho Silva, entre o período de 2002 a 2007. Reassumindo a pasta em 2017 até o presente momento. Então, ela participou, então, aí ativamente, né, dessa questão da Covid. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase no Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, Eliana, vou passar aqui para você. E só o que a gente combinou aqui. Você tem 15 minutos, tá bom? Eu vou te avisar com 15 minutos. E aí, depois dos 15 minutos, você tem no máximo mais 5 para finalizar. Tudo bem? Porque daí a gente precisa de um tempo ao final para as perguntas de convidados. Então, eu passo aqui para a Eliana. E, em 15 minutos, eu te aviso aqui no chat privado. Então, muito obrigada, professora Eliana, por participar aqui do evento. Bom, boa noite, né, a todas e a todos. Eu queria agradecer muito o convite, né, para estar participando aí nessa semana de administração e administração pública, né. Eu me sinto muito lisonjeada de estar participando desta mesa, né. E aí, a gente, para a gente falar um pouquinho dos desafios, né. Eu não sei se aí o Júlio é só aí a minha apresentação. Eu fiz uma apresentação, vou tentar me manter no tempo, né, muito aí da gente poder estar realmente cumprindo aí, poder principalmente, porque eu acho que é mais enriquecedor, não é a nossa fala, mas é principalmente, né, a discussão, né. Então, a gente teve aí um desafio, né. A Araraquara ficou conhecida, para quem não sabe, a Araraquara é uma cidade de 240 mil habitantes, na região central do estado de São Paulo, né. Setor econômico, né, de prestação de serviço, mas tem um grande, uma grande área aí, né, canavieira, né, e também, né, de agrícola através aqui da própria plantação de laranja e coleta de esses produtos, mas também uma grande prestadora, né, de serviços, né. Então, a gente está discutindo aqui, muito além, né, do lockdown, a experiência, né, no enfrentamento, né, à Covid, né. Então, aí, passando, né, as nossas estruturas, são 32 equipes de estratégia de saúde da família, a gente tem, então, 24 unidades, porque a gente tem equipes, né, com unidades com mais de um número de equipes, 10 equipes, o modelo tradicional, que significa o quê? Ainda eu tenho o clínico, pediatra e o GO, né, e nas outras 32 equipes, eu tenho o médico generalista. Então, a todos, eu tenho 34 unidades de atenção primária, né, que esse é o caminho para se fazer saúde, né. Já leio, desde a Alma Ata, né, que é a conferência de 1978, que diz que o caminho para a gente ter, né, saúde, né, é através da atenção primária, né. Seguinte, né, como a gente se organizou durante a pandemia, né, todos nós, já que nós não tivemos uma política nacional, porque quem dá a política nacional de saúde é o governo federal. Então, os municípios ficaram perdidos, né, porque não tinha. Então, nós tivemos que nos organizar, né, então, eu acho que três coisas foram importantes em Araraquara, né, a primeira delas foram as parcerias, a gente só conseguiu fazer isso porque a gente teve parceria com as universidades, né, a Unesp, a Uniara, a UFSCar, a USP de Ribeirão Preto, né, então, a gente conseguiu isso. O outro eixo extremamente importante foi a comunicação, né, a comunicação que a gente teve, principalmente a gente tem até hoje, com a população, para o entendimento da pandemia e das ações, né, que foram desenvolvidas na pandemia e também com setores econômicos, né, sociais e industriais, que muitas vezes não concordavam com as nossas atitudes, principalmente como a Araraquara ficou conhecida como, né, o lockdown mais rígido que teve o verdadeiro lockdown. E o terceiro eixo, a rede de solidariedade, porque você não consegue fazer distanciamento social, lockdown, se você não constituir uma rede de solidariedade, ou dizer para uma pessoa que está positiva para coronavírus que ela tem que ficar na sua casa, ela e todos os membros das suas famílias, né, a princípio ficavam há 14 dias, ou que seja hoje 10 dias, se ele vai trabalhar hoje para pôr a sua refeição no dia seguinte na mesa. Então, este é um grande problema, né. Então, o que a gente fez? A primeira coisa, a gente foi trabalhar a nossa rede, que também trabalhava com desconhecido, né. A gente fez a construção no fluxograma de manejo clínico desses pacientes, porque era totalmente desconhecido. Criamos uma unidade que é diferenciada, uma unidade única para atender os possíveis casos suspeitos, mas também expandimos os horários de atendimento das unidades de saúde. Isso foi extremamente importante, né. Criamos um disco de saúde para esclarecer a população, veiculamos, tivemos que capacitar as nossas equipes, os nossos funcionários para usar o quê? Material de EPI, né. Como queira fazer, como queira o manejo disso, né. E também um grande desafio foi manter as visitas através dos agentes comunitários de saúde, né. Seguinte. Aí o fluxograma, né. Então, nós criamos esse fluxograma. A Araraquara criou também um comitê, como toda cidade, um comitê de contingência, onde senta todo o governo, né. Nós vamos ter depois aí um prefeito que vai nos falar. Mas nós também criamos, diferencialmente, um comitê científico que deu todas as construções. Quem é o comitê científico? Além da Secretaria de Saúde, os diretores clínicos de todos os hospitais que atendem, atendendo públicos e privados, Covid, e as universidades, né. Nós temos aqui a Faculdade de Saúde Pública da USP, porque a gente tem um polo avançado aqui, o CESA, né. A USP Ribeirão, a Uniara, a UFSCar e a Unesp, né. E com isso, com essa parceria, esse comitê que deu todas as determinações a serem seguidas. Então, a Araraquara, que não teve tratamento precoce, a Araraquara seguiu o embasamento da ciência. Esse mesmo comitê hoje discute, né, a vacinação, porque ela também tem alguns problemas, né, de alguns municípios, uns avançarem, outros não avançarem. Então, isso é determinado por esse mesmo comitê. E todos os fluxogramas foram construídos em cima disso. Seguinte. Júlio, aí nós temos o quê? Para atender os pacientes sintomáticos, tá, a gente fez a criação desses vídeos, mas também nós sabíamos que se a pandemia, o surto, entrasse em alguns, né, setores, né, nas ILPIs, que são instituições de longa permanência de idosos, né, e repúblicas de idosos, centros de ressocialização, que a gente tem aqui, dois centros de ressocialização, uma penitenciária, uma fundação casa, pessoas em situação de rua, né, de vulnerabilidade total, né. E os oitis, que aqui a gente não tem essa favela, mas nós temos aqui um condomínio vertical, que é praticamente uma favela, e também visitas domiciliares para os idosos com qualquer patologia acima de 60 anos, porque nesse momento, né, é a pessoa que todo mundo ficava em casa, né, então nós tivemos que se organizar através da atenção primária para poder estar fazendo isso. Seguinte. E aí são as fotos, pode ir passando, Júlio, né, das nossas equipes, nas repúblicas, né, nos asilos, né, a gente chama no centro de ressocialização, na penitenciária, tá, as pessoas em situação de rua, ainda hoje nós fazemos uma abordagem em todos esses locais, tá, em relação à síndrome gripal uma vez por semana. E aí é o nosso condomínio, né, vertical que a gente fala aí, né, com o tráfico de droga imperando, né. Seguinte, né, as visitas domiciliares para as pessoas, né, com qualquer patologia para evitar que elas fossem aos serviços de saúde, por isso, cumprir o risco de contaminação, já que nesse momento nós estamos falando de março de 2020, que não temos aí vacina, né. Bom, como a rede, né, se organizou? Fazendo as notificações e monitoramento, isso acontece até hoje, diário, por telefone, por médicos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, de todos os positivados. Então, a gente fala com todos os positivados até hoje, mesmo no auge da pandemia, e para poder acompanhar e indicar se precisa de uma internação precoce, se precisa fazer para não deixar os casos agravarem. Seguinte. Tá? Então, continuamos fazendo visitas domiciliares para todos os pacientes positivados, né, e coleta domiciliar, né, dos exames para identificar também precocemente os comunicantes. Instituímos aqui a internação preventiva, né, pacientes a partir de 45 anos, né, ou que tivessem comorbidades, a gente oferecia positivados à internação preventiva. Isso foi muito importante, tá? porque você evitava as complicações, né, nós estruturamos também a área hospitalar para dar esse atendimento, nós construímos aqui um hospital de campanha que ainda está em funcionamento, com 71 leitos, 30 de suporte ventilatório, são leitos de UTI, e 41, né, de suporte aí de enfermaria, né. Hoje ele tem seis pacientes internados, mas nós tivemos o auge da pandemia, onde a gente não tinha onde internar pacientes, mesmo com esse aumento da rede hospitalar. Seguinte, outras equipes de bloqueio, né, então nós fazemos também as visitas para ver se as pessoas estão cumprindo a quarentena, certo, né, e quais as dificuldades que eles têm para cumprir a quarentena, e é isso, a interligação com a rede de solidariedade, para garantir que essas pessoas tenham as condições na sua casa, tenham gás, tenham estrutura alimentar, né, e qualquer outra necessidade, por isso que eu falo desse eixo extremamente importante, que é a rede de solidariedade. A organização da rede, então a gente fez, através desse comitê científico, quem ia para o hospital de campanha, quem ia para o hospital referência mesmo, hospital, né, geral, né, quem não precisava de internação, então tudo isso foi construído graças às parcerias que a gente teve. Seguinte, a organização, que a Araraquara se diferenciou, todo mundo tinha dificuldade em ter os resultados de RT-PCR, tinha protocolo para isso, no início, né, só podiam ser testados quem tinham realmente casos graves, casos internados. A Araraquara, desde o dia 3 de abril de 2020, ele tem o resultado de RT-PCR em 24 horas, pela parceria, né, que a Araraquara fez com a Faculdade de Farmácia da Unesp, né, então isso, você, e até hoje, os municípios têm dificuldades, né, em ter resultados de exame no tempo hábil. Isso fez toda a diferença, porque você faz o isolamento, né, também utilizamos antígenos, né, porque o resultado, principalmente, para os casos suspeitos que necessitassem de internação, para você já ter um diferenciamento. também fizemos coleta, né, de testagens em domicílios, né, e fizemos testes rápidos em parceria com a Uniara, e continuamos a busca até hoje, tá, a gente testa, ainda hoje, em Araraquara, mais de mil pessoas em testagens de assintomáticos, em todos os locais, praça pública, terminal de integração, né, de ônibus, né, municipais, unidades de saúde, comércio, escolas e indústrias. E também fizemos aqui barreiras sanitárias nas entradas da cidade para realizar testagens. Bom, a situação epidemiológica, né, agora a gente vai ver uns gráficos aí para a gente já poder encerrar. Se você vê aí no auge, quando a gente decretou o primeiro lockdown, né, em final de março, né, nós tínhamos uma média diária, né, uma média móvel de casos, de 189 casos por dia. No segundo lockdown, aí depois isso veio caindo, né, chegamos a 42, aí nós, pra determinar lockdown de novo, né, quando as estruturas estavam totalmente já saturadas, nós tínhamos uma média móvel de 165 casos. E hoje, né, fechando a data de ontem, com uma média de 18 casos, tá, semanais. Seguinte, média móvel diária, então, nos novos casos, né, isso aí é o gráfico, né, sobe, sobe, realmente, nós entramos agora numa queda, né, mas sempre é preocupante. Seguinte, pessoas internadas em Araraquara, né, nós tivemos um momento que a gente, total de pacientes internados, que é o azul, o vermelho, são pacientes de Araraquara, então, tivemos um momento, né, lá no auge da nossa pandemia, né, em fevereiro e março, né, março, começo de abril, depois nós tivemos um aumento do número de outras pessoas, de outros municípios internados em Araraquara, né, e aí uma queda geral em todos, né, e hoje se mantém praticamente só pacientes de Araraquara. Seguinte, aí as pessoas contaminadas com Covid em isolamento, imagina nós fazermos visita e controle de 1.512 pessoas, né, em isolamento, né, o número de equipes que a gente teve que ter, né, no segundo lockdown, 1.147, hoje a média é de 127 pessoas para a gente fazer o controle da quarentena. Seguinte, novos casos de Covid por semana em Araraquara, né, nós atingimos aí semana com 1.327 no primeiro lockdown, 1.149 no segundo, e 113, né, essa média, né, é que a gente está tendo hoje por semana, fechando a semana passada. Novos casos de Covid por mês, né, se vocês forem ver, foi muito semelhante, né, os dois lockdowns, né, no mês principalmente, né, de fevereiro e depois de junho, né, e hoje, né, a gente está em setembro com 267 casos, né. Aí os óbitos em decorrência por semana, nós tivemos aí 42 óbitos na semana de maior número, né, de óbitos, no auge do primeiro lockdown, viemos mantendo e tivemos uma semana de zero óbitos, né. Essa semana, né, que agora nós fechamos, né, tivemos oito óbitos, mas eram de pacientes que estavam internados há mais de dois meses, né, lutando, e aí teve essa intercorrência, mas hoje nós estamos já de novo há dois dias sem nenhum óbito em Araraquara decorrente de Covid. Então, tá aí, né, oito, nós tivemos 15 em agosto, tendo que aí a gente teve, né, em fevereiro, em março, 129, né, então, um número muito grande de óbitos e o nosso objetivo maior sempre foi salvar vidas, independente até do teor econômico, por isso fomos extremamente criticados, né, pelo governo, inclusive, federal. Seguinte, bom, as doses aplicadas de vacina até o momento, né, 301 mil doses, 807, 184, 88 mil de primeira dose, nós temos uma população de 240 mil, né, nós temos que separar aqui os menos de 12 anos, nós estamos chegando aí a pelo menos a 90% das pessoas com a primeira dose, né, nós temos aí 107 mil de segunda dose, 6.063 de dose única, né, e já quase em torno aí, 78 de terceira dose, que a gente está, uma dificuldade de adesão, né, da terceira dose, principalmente, porque é uma faixa etária ainda de 85 anos, e também tem essa dicotomia entre governo federal e estadual em fazer a troca de vacina, e nem a que a gente está fazendo com a mesma vacina Coronavac. Desafio é vacinar, a gente tem inúmeros postos de vacinação, a gente tem drive-thru, a gente trabalha nos feriados e nos sábados, né, a gente faz busca de faltosos, né, a gente faz busca de faltosos pelo território, né, mas a gente encontra ainda todos os dias, quando positivo, muitas pessoas ainda, infelizmente, que não tomaram a dose de vacina, mas é por decisão pessoal, e não por acesso. É lógico que, nesse momento todo, toda a estrutura pode ser o seguinte, né, para você manter isso, né, hoje, vocês que são da administração, principalmente os da administração pública, né, eu, daqui a pouco, vou perder o meu cargo de secretária de saúde, tá, porque eu estou gastando 44% do orçamento em saúde. Então, é muito para você manter, principalmente por conta da pandemia. Seguinte, quais foram os desafios? grande afastamento de servidores, baixa adesão, né, as medidas de distanciamento social, isso, e convencimento, uso de máscara, né, a dificuldade de manter o isolamento domiciliar, por todos os motivos, mas muitas vezes, né, por os contatos domiciliares, né, muitas vezes as dificuldades de todos os profissionais na adesão do protocolo, aquela luta do tratamento precoce, inclusive com a ação no Ministério Público contra o município, né, e a dificuldade da gente controlar surtos em asilos, e principalmente nos centros de ressocialização e penitenciária. Então, esse foi, tem sido o grande desafio que a gente tem enfrentado. Mas, seguinte, as potencialidades, Araraquara, rapidez do resultado do exame do PCR, isso foi fundamental, testagem de todas as pessoas com síndrome gripal, independente do protocolo, se fazia dois ou três dias, se estava internada, se tinha, tá, ampla testagem de assintomáticos, como a gente continua, as equipes de bloqueio com visita aos positivados, isso é fundamental, a internação precoce, tá, a realização de consultas em domicílios, o comitê científico, ele que chegou e disse para o prefeito, quando, né, nós identificamos, por essa parceria com as universidades, nós identificamos, dia 8 de fevereiro de 2021, a presença da variante, né, de Manaus, que hoje não é mais a variante de Manaus, né, mas é a gama, que tinha um grande número de transmissibilidade, e aí o comitê científico disse para o prefeito, não tem outra alternativa, do jeito que está caminhando a vacina, nós vamos perder muita gente, porque a gente ainda, muitas pessoas, tem que decretar lockdown, e o município, o prefeito, a catu e decretou, tá, e aí a participação dos residentes da medicina de família tem sido fundamentais nisso, né, e como eu disse para vocês, também a rede de solidariedade, sem a rede de solidariedade, nós não teremos conseguido manter essa situação. Então, é isso aí, gente, né, acho que eu não saí muito do tempo, doutor Paulo, aí, aí, nenhum de nós sozinhos é tão bom quanto todos nós juntos, então, eu acho que assim, que marca em Araraquara, são esses três eixos, tá, da parceria, parceria com as universidades, em tudo, em tabulação de dados, em tudo que vocês possam imaginar. Segundo, a rede de comunicação, até hoje, eu faço um boletim, dois boletins diários, quando a população, a gente falou que tinha que fazer lockdown, a população sabia, porque não tinha leito nem no público, nem no privado, então, a população pôde compreender, porque você tem que ter essa transparência com a população, e até hoje, eu faço dois boletins, um logo cedo, dizendo os números de positivados, qual é a situação, e depois, na hora do almoço, dando as deliberações do próprio comitê, de segunda a domingo, hoje foi o boletim 548, né, e a rede de solidariedade, que sem ela, sem esse apoio, né, você não consegue, você teve que criar, num momento melhor, em outro, a gente fala, várias ações que a gente fez, não só a distribuição de cestas básicas, mas criação de frentes de trabalho para dar conta disso, então, eu fico aqui, eu acho que o mais importante depois é tirar as dúvidas, né, e a gente compartilhar as experiências, muito obrigada. Muito obrigado, Eliana, ficou rigorosamente dentro do tempo, tá bom? Então, eram 20 minutos, começou, é, 7h09, 7h29, então, agradeço aí pela pontualidade, e também, gostei bastante da apresentação, tá bom? Acho que ficou muito claro, né, a questão de como vocês fizeram uma gestão muito diferente do que a gente viu na esfera federal, e, e parabenizo pela atuação, e, daqui a pouco, a gente vai abrir para as perguntas, tá bom, Eliana? Peço que você fique aí, que daqui a pouco a gente retorne. Agora, a gente vai ter os nossos dois próximos convidados, e eu vou apresentar eles conjuntamente, porque eles vão apresentar de forma conjunta também. O primeiro convidado é o Stanislaw Steck, ele é médico veterinário há 29 anos, elegeu ser vereador em Louveira nos anos de 2008 e 2012, durante o período que ele foi presidente da Câmara Municipal, em 2014, ele recebeu a certificação ISO 9001 para atendimento ao cidadão, ele também criou a Escola do Legislativo, a Brigada de Incêndio, a CIPA, o projeto Câmara Sustentável, o projeto Conhecendo a Câmara, e, em conjunto com o vereador Reginaldo, Lourenson, o projeto Vereador por um Dia, e também em parceria com a Senac. Atualmente, ele ocupa o cargo de prefeito de Louveira. Temos aqui também o vice dele, que é o Ricardo Barbosa, que ele é comerciante formado em administração de empresas, foi suplente de vereador em 2004, e ficou na média dos votos para vereador em 2008, assumindo o cargo em 2009. Em 2020, junto com o Stanislaw Steck, ele candidatou-se à Prefeitura de Louveira como vice na chapa, e eles acabaram vencendo a eleição e exercendo o cargo até os dias atuais. Então, eu convido os dois agora para entrarem, são 19h31, então a gente vai dar aqui umas meia hora para vocês, aí eu aviso, tá bom? Então, quando for oito e um, eu mando aqui no chat privado que deu o tempo. Então, obrigado para vocês dois e sejam bem-vindos aqui ao Unicamp. Boa noite a todos, boa noite, professor Paulo, boa noite a Eliana, parabéns pela explanação, você vê que é uma explanação de gente que conhece, não é gente que deu cola copia, não, ela sabe o que ela está falando. Boa noite, o meu vice Ricardo, que está lá no gabinete dele, e a todos que estão acompanhando essa transmissão, vamos tentar passar um pouco de Louvira aqui. Fala aí, Ricardo. Boa noite a todos, boa noite, professor Paulo, Eliana, nota 10, parecia que a gente estava na aula realmente da faculdade, foi muito bacana, parabéns, e a todos os participantes, todos que estão assistindo, obrigado, Stan, pela oportunidade também de estar participando de todos esses eventos, todas essas palestras, essas discussões, um aprendizado diário. E aqui para vocês, a gente, a ideia é falar um pouquinho da nossa cidade, o município de Louvira, para muitos alunos da Unicamp, estamos bem próximos de vocês, Louvira, ela faz divisa aqui com o Jundiaí, com o Vinhedo, Itatiba, Itupéva, estamos pertinho de Campinas, Louvira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, nós não fazemos parte da região metropolitana de Campinas, mas, assim, a ligação é muito forte. E o nosso município é um município pequeno, tanto em tamanho territorial, quanto na sua população. nós temos um território de aproximadamente 55 quilômetros quadrados, é um município pequeno, em extensão de terra, e agora, com os novos dados do IBGE, com uma população aproximada de 51 mil habitantes. Então, pelo IBGE, agora, nós não somos mais uma cidade pequena, somos uma cidade média. Então, Louvira, ela vem crescendo acima da média do estado, do país, crescimento populacional, há alguns anos a gente vem crescendo num ritmo bem acelerado, e aí, esse desafio de reorganizar a cidade, planejar esse crescimento acima da média, e, como a gente estava conversando até antes de começar a reunião, é um aprendizado diário, a gente também vai aprendendo no dia a dia, e o mais legal aqui que é o primeiro mandato meu e do STAN, e, assim, a gente não tem vergonha, a gente é cabeça aberta, e a gente está aqui para aprender e fazer o melhor para a cidade, para a sociedade. Tá bom? Beleza. Bom, a gente pegou município sem dívidas, graças a Deus, com dinheiro em caixa, inclusive, mas com muita coisa para ser feita. Por exemplo, na saúde, a pandemia começou ano passado e eles fizeram um hospital campanha para inglês ver, vários amigos, inclusive, morreram por falta de respiradores, eles praticamente brincaram com a saúde das pessoas, infelizmente. E isso porque, apesar de recursos, não havia uma equipe técnica à altura do que se precisava fazer para atender uma pandemia, uma coisa que nunca ninguém tinha passado. Então, nós pegamos a saúde nesse ponto sucateada. Cinco leitos de UTI que não tinha nem o quinesse, mas estava, mas tinha lá um corpo clínico e tal, que a gente achou que nós precisamos mexer. Então, a gente investiu pesado na contratação de quase 100 profissionais para montar um novo hospital de campanha, tivemos 15 dias, houve um aumento muito grande dos casos, começou a haver uma cobrança muito grande, então, a gente correu e nós montamos inicialmente 12 12 leitos, depois mais 9, 21 leitos e agora ampliamos para mais 29, então, nós temos 50 leitos no hospital campanha e o leito de UTI, 16 leitos de UTI, então, a gente pegou com 5, dobramos para 10, abrimos mais 6 e colocamos 10 leitos no cross. a Louveira era até cobrada aqui pelos vizinhos porque fala-se que ela tem recursos, mas ela não partilhava com a região, então, a gente atendendo até a região, a gente colocou no cross e nós atendemos pacientes aqui de Jundiaí, Varsa Paulista, Itupéva, Vinhedo, toda a região. Isso fez com que os gastos da Santa Casa, nós temos a Santa Casa está sob intervenção, nós mantivemos a intervenção que isso nos dá mais agilidade para poder fazer as mudanças, estamos em comum acordo com a Irmandade e com a equipe lá da Santa Casa e, então, nesse ponto, a saúde ela ganhou muito com isso e pudemos também investir no melhoramento técnico, criamos duas usinas de oxigênio, uma para atender o Hospital Campanha e a outra para atender a Santa Casa, que um está do lado do outro ali, a gente criou um espaço que chama CRL, o Centro de Recuperação, parte de cima é toda dedicada à fisioterapia, parte de baixo tem o CEDIL, que é o Centro de Imagens, Tomografia, Ultrassom, Cloroscopia, os exames, e nesse espaço a gente criou o Hospital Campanha e nós inutilizamos uma área que tem uma hidroginástica, uma série de ações que isso foi inutilizada para criar esse hospital. E nós contratamos, compramos também aqui, adquirimos, catéter nasal de alto fluxo. A gente conseguiu um bom resultado com este aparelho evitando intubações. Então, o catéter nasal ele injeta até 40 litros de oxigênio por minuto a uma velocidade de 250 quilômetros por hora aquecido dentro do pulmão do paciente. Então, em muitos casos se evita a intubação que é traumático, gasta, usa-se drogas que muitas vezes estavam escassas também. então foi um ponto positivo para a gente aqui. E aí, isso assim, a nível de hospital mesmo, de atendimento hospitalar. Fizemos os testes, as testagens em massa, 80 mil testes, né, e aí a gente pôde, isso a testagem ainda continua, né, nos casos suspeitos, e só os que não foram vacinados ainda, né, porque esses testes de antígeno, ele dá reação no caso da vacina, né. Máscaras de álcool gel para a cidade toda, a gente fez campanhas, fizemos, não tivemos lockdown aqui, mas fizemos uma campanha na rua de uma equipe da vigilância, guarda municipal, visitando comércios, fechando muitas aglomerações, fiscalizando de dia e de noite, né, e introduzimos também aqui a desinfecção noturna, né, uma equipe da nossa limpeza pública aqui, só para desinfecção, essa empresa, inclusive, essa limpeza continua até hoje, nos pontos de ônibus, nos lugares de maior aglomeração, né. o que que a gente percebeu, que, bom, a questão da mortalidade, nós pegamos com 20 óbitos e tivemos hoje, ficamos quase 20 dias sem óbito, morreu um senhor ontem, de complicação, com quase 70 anos, e chegou a 108, 108 mortos, então, quer dizer, a grande massa mesmo, nós pegamos esse ano, o ano passado foram 20 e esse ano tivemos 88, então, quer dizer, nós passamos o grande apuro aqui com essa pandemia, e também a nossa preocupação foi em várias áreas, na questão social, por exemplo, na questão do comércio, no comércio fechado, cobrando ações, porque nós seguimos o plano São Paulo aqui, nós não aplicamos a questão do tratamento precoce, até eu como veterinário, aliás, eu sou veterinário há 34 anos, economizaram cinco aí no histórico, mas a gente sabe que, por exemplo, uma ivermectina, ela é super tóxica, então, tem pessoas desenvolvendo hepatite, uma série de problemas pelo uso indiscriminado da ivermectina, então, mas nós deixamos a vontade dos médicos, alguns médicos até quiseram receitar cloroquina, ivermectina, associado com a, com o antibiótico lá, como é que chama lá, meu Deus, bom, tem mais o outro antibiótico, então, nessa associação, eles ficaram à vontade, alguns receitaram, nós não preconizamos aquele uso que muitas cidades adotaram como regra, como protocolo, né, e a gente preferiu agir de acordo com a ciência e o acompanhamento, criamos esse atendimento domiciliar, inclusive via telefone, e os internados, né, falando com as famílias pelos tablets, né, tanto na UTI que não estavam entubados, né, quanto os que estavam no hospital campanha, tinham um contato com a família via tablet, né, foi uma ação que a Santa Casa, assistente social lá, desenvolveu. E também a questão do comércio, comércio fechado, nós introduzimos aqui uma ajuda ao comércio de mil reais por mês para todos os comerciantes, eram mais de 500 comerciantes que se cadastraram e receberam três meses de ajuda quando a gente teve que fechar mesmo muita coisa, né, e depois, quando começou a abrir, a gente organizou o drive-thru do comércio, a patrulha do comércio, né, identificamos também a segurança e a fiscalização para nova aglomeração, distribuição de máscaras e álcool gel nas ruas, nas ruas principais, nós temos dois pontos de comércio aqui muito forte, então, a gente focou nisso daí, e, então, na área de comércio, nós agimos assim. Na questão de, de, social mesmo, você vê, Louveira, quatro mil, são 51 mil pessoas, quatro mil e quinhentas famílias receberam uma cesta básica com duzentos reais também de ajuda, um cartão alimentação, que é para carne, leite, as coisas que não vêm na cesta básica. A outra administração já estava fazendo isso, parou, nos entregou praticamente sem, sem, sem crédito, sem licitação, sem contrato, tivemos que licitar novamente e iniciamos essa distribuição. Então, ficamos por seis meses com quatro mil e quinhentas famílias e agora reduzimos para três mil, as mil e quinhentas melhores, né, que mudou, que não, tem uma condição um pouco melhor, até por causa do orçamento também, né, para a gente preparar, para a gente não estourar o orçamento na questão social. educação foi uma preocupação também muito grande porque os nossos alunos estavam tendo aula via WhatsApp, né, é até uma vergonha falar, a Louveira tem quase mais de vinte mil reais por aluno para gastar por ano e os alunos tendo uma aula precária, né, perderam praticamente um ano, um ano e meio, né, porque até a gente regularizar, corremos com a introdução da plataforma digital e a gente conseguiu estabelecer a plataforma digital, só que 55% dos alunos não tinham aonde assistir as aulas, os pais iam trabalhar, ou era um celular só para a família, aquela dificuldade, e, então, a gente correu e conseguimos agora, no sábado, fazer a entrega de 4.100 tablets, são tablets da Samsung de 8 polegadas e um para cada aluno, então, se na mesma família tiver 2, 3, 4 crianças, cada uma recebeu para poder estudar e esse tablet vem com chip, um sinal de internet e vem com a plataforma já instalada, então, ele é um canal direto com a plataforma da educação, existe alguns jogos, assim, didáticos, instalado nele, que dá para jogar offline, que são jogos de matemática, conhecimento gerais e tal, e tem a plataforma, ela funciona das 6 da manhã às 10 da noite, o sinal ele corta, quando passa das 10 só vai reabrir o sinal às 6 da manhã, para até a família que não tem internet em casa, não tem Wi-Fi, não tem como acessar, então, foi uma forma de justiça social que a gente pôde fazer e agora nós vamos correr atrás aí de recuperar o tempo perdido, então, as aulas presenciais voltaram em 50% por enquanto e os outros que ficam em casa assistem a mesma aula, então, há uma câmera lá da professora, ela transmitindo a mesma aula para a classe toda, metade presencial e metade em casa, né, e isso foi um avanço muito grande, né, e que a gente pretende, esses tábitos são locados, tá, não foi doado, é uma locação, por que locação? Porque o aluno, se tiver algum problema, algum defeito, alguma coisa, nós nos responsabilizamos, ele traz, é feita a troca, ele já sai com o outro falando, funcionando, então, a gente achou dessa forma mais coerente para não, e evitar também que a pessoa suma com o aparelho, sei lá, então, é feito um contratinho, o pai, a mãe, os empolgados, assina e recebe, daqui, no final do ano, eles vão devolver, vai ser feita a manutenção em todos, quando reabrir o ano, no próximo ano, vai ser entregue novamente, até porque, quando for para o fundo de dois, fundamental dois, que não é municipal ainda, que é do estado, eles não estão recebendo, então, algumas crianças que passarem para a de fase, elas não vão ter esse aparelho, né, a gente pretende municipalizar, mas, esse ano, não deu tempo, nós estamos com o estudo e tal, avançando, para nos próximos anos, a gente conseguir trazer fundamental dois para o município também. foram distribuídos kits de alimentação, então, foram kits de merenda, que não foi gasto na merenda, foi preparado o kit, e o kit de hortifruti também, e nós aqui, temos produtores de frutas, uva e caqui, aqui, Louveira faz parte do circuito das frutas, então, numa ação inédita, para a gente estimular o produtor também, a gente comprou frutas direto dos produtores, embalamos e distribuímos para as crianças, né, junto com o kit de merenda escolar. As nossas cestas básicas, né, são quase 30 quilos, né, de cesta, uma cesta muito, muito boa, quase 250 reais, uma cesta, mais o cartão de alimentação, então, é o que nós estamos desenvolvendo. E, também, agora, com a reabertura, né, gradual, nós estamos focando em cursos de capacitação, porque houve muito desemprego aqui, né, a gente depende aqui da logística e das indústrias, e muitas empresas cortaram, algumas cresceram, né, por exemplo, a P&G e a Unilever, que fazem produção e logística aqui em Noveira, elas aumentaram, agora, outras empresas quase faliram, então, teve muito, cortaram turnos, teve muito desemprego, e a gente está preocupado nisso, criando cursos de capacitação, para que a pessoa possa, inclusive, o Sebrae, aqui, nosso parceiro, o Sebrae, Senar e Senac, são, são o sistema S aí, e o Senai também, que já trouxe uma carreta aqui, nós fizemos um curso de nanotecnologia para, para os jovens, no início do ano. Então, a gente está preocupado em capacitar, e, principalmente, no empreendedorismo, né, nós queremos, a gente acha que o empreendedorismo é o emprego do futuro, né, é preparar as pessoas para serem donas do próprio negócio, e é uma saída importante, né, no caso do desemprego, tá? Nós reativamos o Fundo Social de Solidariedade, que estava abandonado, pegamos um espaço muito bom, muito amplo, fizemos várias campanhas, inclusive, junto com a IPTV, a campanha do alimento, a campanha do cobertor, e estamos ajudando as instituições aqui do município, tem várias igrejas, várias instituições que são carentes, trabalham com pessoas carentes também. Na cultura, nós criamos, fizemos um chamamento público para credenciar os artistas, né, cantores, artistas que estavam parados, né, e foi uma grande, um dos setores que mais sentiu, e a gente contratou, no início, uma parcela única de 600 reais, eles faziam vídeos, divulgavam, então, a sua atuação. E agora, nós estamos, conseguimos resgatar 350 mil reais da lei Aldir Blanc, que estava perdida, que o ano passado veio e não foi usado, e estamos cadastrando, e aí sim, a gente vai conseguir pagar mais, por mais, por mais parcelas, né, para a gente poder também estar ativando a cultura e prestigiando, né, os artistas que perderam muito nesse período, tá? E estamos introduzindo aqui artes cênicas, músicas, artes visuais, audiovisual, literatura, né, estamos estimulando que a cultura volte. E os espaços públicos, né, a gente tinha dois, um parque aqui, que foi gasto milhões, acho que gastou, já gastaram mais de 20 milhões nesse parque, estava fechado, a gente simplesmente deu uma manutenção e abriu para o pessoal fazer caminhada, tem um lago muito bonito lá, e uma fazenda que foi adquirida há cinco anos atrás, uma fazenda histórica aqui, uma sede de quase 300 anos aqui, e estava também abandonada lá, a pessoa não sabia nem o que fazer com aquilo, a gente deu uma manutenção e abrimos para as pessoas visitarem, então hoje viraram dois pontos ao ar livre, né, onde as pessoas estão indo passar momentos de lazer, e a gente percebe que a pandemia, ela mexeu muito, né, com o psicológico das pessoas, né, inclusive nesse sentido a gente fez um contrato com a Facamp, que é uma faculdade que tem, a única faculdade que tem sede aqui em Louveira, a Facamp está prestando um serviço de auxílio à nossa saúde mental, porque aumentou muito, né, a demanda com psicólogos e psiquiatras nesse momento, inclusive esse mês nós estamos com a campanha de prevenção contra o suicídio, né, que é um, infelizmente, uma endemia aí que está acontecendo aí, depois dessa pandemia, a gente tem percebido isso, infelizmente. Então, na questão das finanças, né, nós criamos o PERF, que é um programa de regularização, especial de regularização fiscal, onde a gente procurou dar, assim, cortar tudo que é multa, juros, né, e parcelar em até 60 vezes, né, então, nunca houve na cidade esse tipo de ação, nós já conseguimos mais de mil acordos e conseguimos recuperar até agora em torno de 14 milhões de reais que estavam, que o pessoal não estava conseguindo pagar. Então, com essa redução de juros, multa e parcelamento, a gente tem estimulado estimulado as pessoas a acertar as suas finanças. E a prefeitura, infelizmente, com a lei de responsabilidade fiscal, ela é obrigada a executar, né, porque ela é uma, ela fica sendo credora e nós temos que, por tribunal de contas, dar contas dessas dívidas, né, então, só que a função da prefeitura não é tirar a casa, tirar o carro, tirar nada das pessoas, ela tem que trabalhar a favor da população, só que muitos não conseguem honrar com os compromissos e, principalmente, com a pandemia, houve, a gente atrasou, inclusive, vencimento de IPTU, de ISS, a gente procurou prorrogar, né, o quanto deu. E, depois, a gente lançou esse programa de renegociação de dívida, tudo online, né, a pessoa entra lá, joga o CPF, já aparece a dívida, as parcelas, faz a simulação e aí ela, ela mesmo negocia que jeito vai pagar. Quando a pessoa não tem prática, né, por isso, ela procura alguns dos nossos postos de atendimento e a gente dá essa assessoria também. Pegamos uma prefeitura muito atrasada, assim, na questão da impressão que a cloveira parou na década de 70, 80, é papel rodando para todo lado, é muita pastinha rodando, são processos perdidos, então, a gente está procurando numa forma assim, no que dá para fazer, porque nós precisamos trocar sistema aqui, precisamos produzir uma série de inovações tecnológicas e pretendemos criar o Louveira Sem Papel, que é um método de gestão toda online, inclusive os processos administrativos, né, e ainda não conseguimos, né, porque nós estamos tentando licitar isso, né, no poder público, né, para quem não tem costume, quando você tem uma ideia e você corre atrás, essa ideia vai levar em nove, dez, onze meses, às vezes até ela começar a acontecer, devido a todo o trâmite que acontece, então, essa questão de gestão sem papel é uma meta, inclusive na questão de sustentabilidade, temos uma bandeira da sustentabilidade, que a gente tem uma área de preservação aqui, que é onde nasce nossa água, que é onde tem a produção de uva, Louveira paga o subsídio para os produtores de uva, de caqui, para os produtores agrícolas, queremos agora, com a revisão do plano diretor, pagar por serviços ambientais, de maneira convincente, né, porque a pessoa aqui hoje está tendo muita especulação imobiliária, então, a pessoa tem um terreninho, a pressão imobiliária é muito grande, então, estamos correndo para fazer mil casas populares em quatro anos e desafogar essa pressão em cima de moradia e investindo também no manancial com pagamento de serviço ambiental e o subsídio para o produtor agrícola, para ele poder estar produzindo, né, com mais qualidade, com mais tecnificação, esse subsídio também vai através de assistência técnica, de maquinários, de uma série de ações para ele poder ter mais lucro, né, renda, produzir mais em menor espaço, gastar menos água, né, com irrigação, com produção, e, dessa forma, ele criar os filhos e que os filhos continuem, né, queremos agora buscar cursos técnicos, né, para essa área e o turismo rural, né, já lançamos aqui uma rota de cicloturismo, tivemos algumas ações importantes, né, estamos fazendo parte, vai ser lançado agora o circuito, o distrito turístico do Serra Azul, aqui, junto com Itupéva, Jundiaí e Vinhedo, e fazemos parte do circuito das frutas e queremos, com isso, fazer mais, gerar renda, né, agregar valor ao produtor rural, para que ele ganhe mais na sua terra e a gente possa atrair turistas, nós estamos aqui a 70 quilômetros de São Paulo, né, a 10 quilômetros de Jundiaí, a 20 de Campinas, então, nós temos um potencial muito grande aqui de turismo e queremos, só que nós precisamos, sabemos que o turista só vem se ele é bem recebido e bem qualificado, né, o atendimento, então, tem sido uma bandeira nossa também estimular o turismo rural aqui em Novie. Então, em linhas gerais, foi isso, a gente se coloca à disposição aí para as perguntas, se o Ricardo também quiser completar alguma coisa aí que escapou. Ok, vou ser bem breve, é rapidão, com a pandemia aí, né, houve um aumento aí, por exemplo, no caso da violência, né, violência doméstica, aí aumentou bastante no nosso município, e o Stan foi, participou até de uma reunião lá em Jundiaí, com a Guarda Municipal lá de Jundiaí, isso foi lá no começo do mandato, e através dessa visita que o Stan fez, aí nós criamos aqui no município a Patrulha Maria da Penha, né, então a delegacia da Polícia Civil está sendo reformada, né, é uma parceria com a Prefeitura, né, a Prefeitura está reformando a delegacia aqui, e essa Patrulha Maria da Penha para atender esses casos, por exemplo, de violência contra a mulher, ela vai ficar dentro da delegacia, junto com a delegacia, né, a gente já está disponibilizando lá o pessoal da nossa Guarda Municipal que vai conduzir aí esse esse atendimento para as mulheres do nosso município. Outra coisa referente à segurança, assim, pela primeira vez aqui na nossa cidade, a gente está percebendo de verdade uma integração aí entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, o delegado, o sargento da PM, o nosso comandante, o nosso secretário de segurança, né, eles estão trabalhando integrados, né, então a gente tem um problema grave aí com essa moçada, esse uso de drogas, né, pela nossa juventude hoje, e agora essa integração das forças policiais aí, a gente vai conseguir combater aí com mais eficiência esse problema social grave que nós temos, né. mais dois pontos aqui, só para finalizar a fala do Stan, uma coisa fantástica, assim, que aconteceu aqui no nosso município, foi a passagem de ônibus, né, em plena pandemia, né, aquela situação, e, assim, o Stan teve a sensibilidade porque ele foi vereador por dois mandatos, a gente já tinha uma lei aqui de incentivo, de subsídio à passagem de ônibus, né, e aí, graças a Deus, deu certo, a passagem de ônibus em Louveira foi reduzida para dois reais, né, então muito munícipe aí, ele, por dia, ele está economizando aí na passagem de ônibus, talvez eu vou fazer a conta errada aqui, mas aproximadamente cinco a seis reais por dia de economia, né, se você pegar todos os dias do mês, vai fazer diferença lá para o cidadão que vai no mercado, vai na quitanda lá para fazer a sua compra mensal, semanal, isso aí foi maravilhoso, e um dado, assim, que a gente está muito feliz aqui em Louveira, o que que acontece? A gente, quando a gente entrou aqui na prefeitura, o que que foi sentido? A prefeitura estava muito distante das empresas, dos comércios, né, e começou um trabalho intensivo, aí, de reaproximação dos comerciantes, das empresas da cidade, e esse distanciamento era tanto na empresa pequena quanto na grande empresa, né, e o que que já está refletindo? A previsão do PIB de Louveira para esse ano é de crescimento de 10%, isso vai refletir na arrecadação grande daqui uns dois anos, né, que o retorno do CMS demora dois anos, mas para esse ano, Louveira já tem uma previsão de crescimento do PIB aí na casa dos 10%, então é uma notícia boa aí que a gente recebeu e assim, né, os alunos aí que estão assistindo, os professores, né, mais uma vez falando aqui, é o nosso primeiro mandato e vocês assim, podem acreditar que a gente desde intenso, intensamente, 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 a gente está trabalhando forte aí e devagarinho as coisas vão acontecendo, vão se encaixando e lá na frente, se Deus quiser, eu falava na campanha que o Estão vai ser o maior prefeito da história e se Deus quiser, vai ser, porque a gente está trabalhando duro aí para... O mandato, o mandato mesmo. Isso, é, desculpa, para ser o mandato mais bonito, assim, para a sociedade, né, o mais carente, né, eu acho que o carente às vezes nunca foi olhado com tanta atenção, né, e de verdade está sendo olhado. Aí às vezes a gente fica emocionado, assim, mas é porque a gente trabalha bastante, de verdade, né, o político aí tem a fama que não trabalha muito, mas a gente se dedica, né, tem o sacrifício da família tudo aí, mas a gente está empenhado aí em fazer um mandato bem bonito, tá bom? Abraço. Então, muito obrigado, Stanislau, obrigado, Ricardo. Eu achei bem interessante, né, a forma como as mesas ficaram estruturadas, porque a gente pode observar aqui na primeira, né, com a Eliana, ela deu um panorama mais geral da área da saúde, né, então ela apresentou muito bem as políticas de Araraquara, como eles lidaram, achei bem interessante, né, Eliana, que vocês montaram um comitê científico, ficou muito claro na minha visão como não usar a ciência durante o período da pandemia foi muito prejudicial, né, então parabenizo aí a sua gestão, eu acho que eu gostei bastante das coisas que você pode falar, foram breves 15 minutos, mas eu gostei bastante, então parabéns. E também achei interessante, né, a sequência do Stanislau e do Ricardo, uma coisa que chama atenção, vocês foram muito harmoniosos, né, a gente vê aí prefeito e vice que às vezes mal se falam, né, então é bem interessante quando a gente vê uma gestão em que há uma harmonia tão grande, né, entre prefeito e vice-prefeito, e achei interessante da segunda parte porque vocês deram uma visão mais geral de como é que foi essa gestão aqui nesse início de mandato de vocês, e muito e grande parte influenciado pela questão da pandemia, né, então tivemos primeiro uma coisa mais específica e depois uma visão mais geral de uma gestão, acredito que foi muito rico, né, para aqui para os estudantes, então parabenizo o CACS novamente pela, por essa montagem de mesa que eu achei que foi bem, bem legal. E por fim, Stanislau e Ricardo, aí vou torcer para que vocês, de fato, ganhem a alcunha de, o melhor prefeito, né, da história que vocês falaram, mas vou fazer uma provocação aqui, eu acho que o maior prefeito da história de Louveira ainda está por vir, na minha opinião, será Johnny Henrique, será o maior prefeito da história de Louveira. Apoiado, apoiado, vamos lançar isso aí, já. Então, vocês sendo o segundo já serão um grande feito. Claro, vamos trabalhar. O maior de hoje, né, então... o Johnny é um exemplo de superação e dedicação, é um menino de ouro. Com certeza, já tem sido destacado muito aqui no nosso curso. E agora, queria aproveitar para passar para as perguntas, tá bom? Sugiro que, como nós temos aqui sete perguntas, pelo que eu vi, a gente foi mapeando as perguntas, então vamos fazer de duas em duas, nós já estamos em oito. Então vamos começar pelas duas primeiras, tá bom? Tudo bem se a gente fizer de duas em duas? Então a primeira pergunta foi da Júlia Maria, não sei se o pessoal do CACS vai projetar, é a pergunta marcada como número um. Eliana, os servidores, principalmente vocês da área de saúde e do comitê, sofreram alguma represália do governo federal por atuarem contra as suas imposições pautadas em métodos não científicos? Então está projetado ali, tá bom? Uma pergunta direcionada para a Eliana. A segunda pergunta que foi feita pelo Johnny, foi para a Eliana, mas acho que as duas partes podem responder, tá bom? Qual que é o papel do Estado neste momento de pandemia? Recuperação econômica, assistência social e renda? Interrogação. E eu queria aproveitar, na minha condição aqui de moderador, e fazer uma pergunta também para o Stanislaw e para o Ricardo. Achei bem interessante a abordagem que vocês fizeram e houve um grande destaque na minha visão sobre a questão da educação, né? Vocês falaram bastante da questão da educação, mas uma coisa que me chamou a atenção, você falou, os tablets foram recebidos agora, né? No final de semana. Então, acho que teve um tempo longo em que os alunos tiveram dificuldades, né? Então, teve até um grupo aqui que estudou o município de Santo Antônio de Posse, numa das disciplinas, e eles estão propondo a criação de uma lei para tentar recuperar essa defasagem. Então, a pergunta que eu faria para vocês dois é a seguinte, vocês estão pensando em alguma política pública que busque dirimir essa lacuna que surgiu na educação? Uma política que busque recuperar essa defasagem? Porque, senão, lá na frente vai ficar muito complicado. Então, seriam essas as duas perguntas, né? Que foram colocadas no chat e uma direcionada ao Stanislaw e ao Ricardo. E depois a gente vai passando para as próximas, tá bom? Acho que a Eliana pode começar. Isso. Bom, em relação à retaliação, né? Represária do governo federal, né? Diretamente, né? Deles, não. Mas pelas organizações desencadeadas pelo seu comando em Araraquá. Prefeito foi ameaçado de morte e eu também. Eu, especificamente, prefeito por ter decretado o lockdown. Mas isso não foi durante o lockdown. Foi quando a gente começou a ter os resultados do lockdown e mostrar para a sociedade como um todo que o lockdown era necessário. porque a gente fez aí uma projeção, quem fez não fomos nós, mas foi a UFSCar através do Dr. Belarmino, que é o infectologista, né? Nós, no primeiro lockdown, nós, a projeção é que a gente evitou o óbito de 259 pessoas pelas medidas drásticas que a gente tomou. Então, isso, com a publicação desses dados, isso incomodou muito, né? E aí, eles têm uma organização que vieram realmente para ameaças, né? Para mim e ao prefeito, né? Mas, várias vezes, o governo federal citou muito Araraquá, na CPI e em vários outros locais, né? Tanto na CPI como elogios e também contrários a nós, né? Algumas movimentações eles fizeram para, inclusive, mostrar que trouxeram cestas básicas, que a população de Araraquara estava morrendo amíngua por conta do lockdown. Então, isso realmente, né? Incomodou, incomoda várias vezes, né? Fomos citados, né? Mas, nada disso nos afetou porque nós sabemos o caminho a ser seguido, nós tínhamos o respaldo, né? Como bem disse o professor Paulo, o científico, né? De quem? das universidades, você está respaldado pelas universidades, né? Mas, assim, a gente tem certeza que a gente incomodou bastante, né? Em relação a qual o papel do Estado, né, Johnny? Eu acho, assim, o Estado, né? Ele tem que apoiar os municípios. Esse é o papel dele, né? Ele tem que fazer e atuar, eu acho, que em todas as áreas, recuperação econômica, os municípios não vão conseguir fazer sozinhos, né? Assistência social, ele até tem investido em cestas básicas, mas não é só isso, né? É abrir algumas ações, como ele está se propondo, em criação, né, de trabalho, etc. E tal, né? E para melhorar as condições de renda, o setor econômico foi muito afetado, né? Muito afetado. o prefeito, né, o Stanislaw e também o Ricardo colocaram muito bem quais as medidas que eles tiveram que tomar para poder ter uma sustentabilidade aí da sociedade como um todo, né? O setor econômico, isso tem pesado muito, né? Muito. Uma outra área que nos preocupa muito, nós investimos muito na saúde, em contratação de pessoal que estava aí desempregado, o Stanislaw disse que ele contratou aí mais de 100 profissionais porque não tinha. A gente contratou aqui mais de 700. E agora a gente está num processo inverso, que é o término, porque foram contratos emergenciais, né? De demissão, né? Então, é um problema que a gente tem aí para enfrentar. E o papel, o Estado é fundamental, o município, né? Enquanto a gente não rediscutir, acho que o prefeito deve concordar, eu estou falando aqui enquanto funcionária de carreira da prefeitura, de 35 anos, enquanto secretária de saúde, assim, rever o pacto federativo, né? A gente precisa rever isso, porque a gente não tem condições. Então, enquanto isso, o papel do Estado é fundamental, né? Nesse momento, o dos trezentos, né? Aí você não está falando de Estado, Estado, né? Estado de São Paulo, né? Mas, assim, de todo o Estado é funcionário. O governo federal, ele tem que fazer medidas em relação a isso, o governo estadual tem que fazer isso e o municipal tem que fazer. Eles têm que estar voltados para isso, né? O Estado é fundamental para poder movimentar isso. Quando eu digo Estado, eu digo Estado em relação aos três, os três entes federativos, né? Então, acho que é fundamental, né? Essas áreas, né? Não vejo, né? Pelo governo federal, muita articulação. Vejo uma mobilidade até do Estado, que também, depois tem outras perguntas aí que a gente vai dizer que a gente sabe que tudo que move, né? Tem muito interesse político, né? Em jogo. A gente sabe isso, né? Mas as pessoas precisam, né? Assim como uma administração do Estadional e do Ricardo, né? Ter um olhar para aqueles que mais precisam. Está voltado, né? E não é só a política, né? Mas é ter o dever, aí eu falo que o que nos move, com certeza, o Ricardo disse, né? Que tem trabalhado muito, todos nós, é que quando a gente chega e a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente tem a consciência que a gente fez o melhor de nós, né? Para poder conduzir aquilo que nos foi nos dado como missão. Eu vejo isso na saúde, eu tenho certeza que vocês veem muito mais difícil, né? Numa gestão de um município. Então, assim, é muito importante isso. Eu acho que o pessoal precisa realmente, né? Estar atento, né? Que é uma hora de união, né? Não é uma hora de briga política, mas uma hora de união para a gente poder conseguir dar dignidade, né? E garantir aquilo que é essencial, né? Para a nossa população. E é um papel de todos, né? Municípios, estados e a União. Eu concordo com a Eliana, meio fazendo um mix aí das duas respostas, mas eu acho que o que atrapalhou muito o país e o combate a pandemia foi a questão política e a questão, assim, de ideológica, né? Porque eu acho que virou briga de torcida, né? Sabe, um negócio que as pessoas... Eu acho que a gente tem que se basear na ciência, né? A ciência, ela tem que dizer o que fazer na questão da saúde, né? E isso, para nós, eu vejo que atrapalhou demais. E nós vemos, né? O nosso governador defendendo uma coisa, o presidente defendendo outra. E aí, anteciparam um processo eleitoral, né? Um processo que deveria acontecer só seis meses antes da eleição, né? Mas, infelizmente, o Brasil, ele é contaminado por isso. Nós começamos o mandato agora, fizemos uma pesquisa, né? Faz 15 dias. Graças a Deus, a gente está bem avaliado. Estamos com 80% de aprovação. E é um desafio, né? Porque uma pandemia tivemos que tomar medidas duras, né? Fechar comércios, fechar e interromper festas, né? Proibir um monte de coisa, né? E aí vinham, né? As pessoas que defendendo uma outra ideologia, né? Vai quebrar tudo e tal. Mas, ao contrário, também nós procuramos abrir e estender a mão também para o comerciante, para o... Como é que fala aí? Para o artista, para aqueles que realmente estavam perdendo, né? E agora estamos buscando, além de dar o peixe, a gente quer ensinar a pescar. Nós queremos dar oportunidades. Então, o desafio nosso tem sido isso. Estamos buscando no Estado parcerias, né? Programas que sejam para geração de renda. Inclusive, hoje nós definimos uma ação simples, mas que vai ser muito impactante, né? Nós vamos contratar, nós vamos dar um curso de carpinteiro e marceneiro para construir a vila do Papai Noel, né? São várias vilas que a gente quer fazer aqui e esse pessoal vai ter uma aula vai ter um salário para aprender a ser carpinteiro, a ser marceneiro e nós vamos construir isso ao invés de gastar milhões para contratar às vezes empresas que vêm aqui e roubam, ganham dinheiro e vão embora. Não, a gente quer deixar a renda aqui e dessa forma também estimular uma nova profissão que é importante, né? Na construção civil e também como marceneiros aí, construção de imóveis e tal. Então, é nesse sentido que a gente tem buscado agir, né? Vendo, olhando aqui, pisando aqui hoje, mas olhando lá na frente, porque a gente pode ter o recurso que for. Chega uma hora que ele se esvai, né? Porque as necessidades são grandes. Então, e ninguém está preparado, ninguém deve se acostumar, né? A cloveira é uma grande mãe, né? Agora estamos mandando para a Câmara a taxa do lixo que não é cobrada aqui, a taxa de iluminação pública, uma série de coisas, por exemplo, aqui não se paga para enterrar, né? Quando tem óbito, o nosso cemitério é público e gratuito. Então, quer dizer, uma série de coisas assim que temos subsídio na água, subsídio na taxa do esgoto, e o cadastro nosso, né? Estamos fazendo agora o georreferenciamento, a foto aérea nova da cidade, o cadastro aqui é de oito anos atrás, quer dizer, então, não há preocupação assim em se organizar a cidade, né? Como deveria, né? Então, temos buscado isso, mas queremos a oportunidade, porque a função do Estado, do governo, não é colocar fardos nas costas das pessoas, mas a pessoa tem que fazer a parte dela também e o que precisar nós vamos estar correndo atrás para ajudar. E dessa forma, como está ali, assistência social, quando for preciso, com certeza, mas geração de renda, a pessoa não pode ficar dependente o tempo todo, como aconteceu no Nordeste, na época do Bolsa Família, né? Nós tivemos exemplos de pessoas lá em Brasília, quando eu era presidente da Câmara, tinha um garçom que sempre atendia a gente lá, cadê o garçom? Ah, não, ele pediu as contas, foi embora, porque só de Bolsa Família, ele, a família dele, está vivendo super bem lá, agora não precisa mais trabalhar. Então, é esse tipo de ação que a gente não quer estimular, nós queremos que a pessoa, se ela tem ajuda, essa ajuda vai ser para ela melhorar a vida dela, não para ela estacionar e viver dependente do Estado. então, acho que o Ricardo quer completar alguma coisa. Não, aqui está, estava falando aqui o som desligado, desculpa. Acredito que nesse item aí, a fala de vocês dois já respondeu aí o que os meninos questionaram. legal, então, acho que a gente pode passar para mais duas questões, tá bom? Então, vamos passar aqui para as questões para os organizadores, a três e a cinco, tá bom? Então, vamos projetar a pergunta agora feita pelo Juliano Russo, que é a seguinte pergunta, gostaria de fazer uma pergunta, sabemos que a comunicação é essencial para informar a população, já havia ou houve algum planejamento de criar alguma equipe de comunicação na Secretaria de Saúde de Araraquara e na Prefeitura de Louveira para informar a população por meio das redes sociais? Então, essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, que foi a pergunta que veio da Bibiana Muscalo, desculpa se eu falei errado, Bibiana Muscalo, o que vocês têm achado da guerra de vacinas entre o governo do Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde, principalmente em relação ao déficit de doses da AstraZeneca? Então, a gente pode começar com a Eliana novamente e depois a gente passa para os dois próximos. Bom, a gente não criou nenhuma estrutura, né? A gente viu que era necessário desde lá do dia 16 de março fazer um boletim em relação à situação da pandemia no município de Araraquara. E algumas coisas foram se impondo automaticamente. Diante de muitas atividades do governo, elas praticamente pararam também, né? Por conta da pandemia. Então, a própria comunicação, ela se voltou muito, porque era a grande demanda da imprensa como um todo. e aí você tem que ter uma disponibilidade muito grande para estar falando. E aí, a gente conseguiu fazer isso, nesse momento, o governo como um todo, o Stanislaw, ele vai dizer isso, teve um momento, no auge da pandemia, em dois momentos, que tudo virou em torno da saúde. Todas as ações, então, todos os recursos. Então, como ele mesmo disse, na educação, não tinha merenda escolar, certo? Mas os alunos recebiam cestas básicas, por conta da pandemia que estavam nas suas casas. Quando você vê aí os carros, a frota da prefeitura, foi totalmente a frota da prefeitura desrevencionada para a saúde, porque tinha visitas, tinha pessoas a ser executadas. Então, foi isso, e na comunicação aconteceu a mesma coisa, todos eles se concentrados. a gente não tem uma assessoria de imprensa na Secretaria de Saúde, toda centralizada na Secretaria de Comunicação, mas a gente tem dado conta do recado. Lógico, tem que ter uma disponibilidade em relação a isso, a gente tem que responder muito à imprensa, eu enquanto Secretária de Saúde, e também em relação, principalmente em relação aos boletins, que tem que ser feitos, etc. Então, eu acho que isso fluiu, não precisou, mas por momento mesmo, ele se impôs, o assunto era Covid, era Covid, e todas as equipes da prefeitura estiveram direcionadas para isso. Bom, essa guerra da vacina não é só a guerra da vacina, é a guerra política que tem em relação com objetivos claros, dos dois lados, um é de se manter no poder e o outro de alçar ao poder. A situação é que ninguém tem autonomia sobre as vacinas, a vacina sempre foi e será a competência do Ministério da Saúde fazer a aquisição e a distribuição. O Estado de São Paulo tem um instituto que é o Butantan que produz vacina, mas não foi dada a permissão para nenhum Estado e nenhum município fazer aquisições separadas da vacina, ela é centralizada. Aí foi o quê? O calendário de vacinação, o Programa Nacional de Imunização, ele tem seguido o critério estadual e o estadual foi enviando doses que ele recebeu, acho que sem uma programação adequada, acreditando que doses seriam feitas, não, seriam mandadas, seria reposto aquilo que não veio no quantitativo adequado. Por exemplo, não sei qual é a realidade de Louveira, mas Araraquara, o número de vacina de pessoas na faixa etária acima dos 18 anos não foi aquela o número de doses previsto pelo governo estadual, ela veio muito abaixo da nossa necessidade, ainda nós temos em torno de 8 mil a 9 mil pessoas que não tomaram a primeira dose, por diversos motivos, mas que ainda estão faltosos na primeira dose. Então, e daí teve municípios que também tiveram autonomia de ir vacinando, por exemplo, não veio, está sobrando doses, vou vacinar outra faixa etária, isso também ficou uma disputa entre os próprios municípios. Então, aqui a gente teve o máximo de cuidado de seguir rigidamente as grades vindas pelas faixas etárias. Então, o problema da AstraZeneca é isso, o Estado foi ampliando a faixa etária para sair na frente do governo federal, contando que doses remanescentes seriam enviadas. Houve aí uma situação de dificuldade também de produção da Fiocruz, e o Estado teve que agora achar uma alternativa que é vacinar com segunda dose quem tomou a AstraZeneca a Pfizer. Bom, considerando como vai ser se vamos ter a falta da Pfizer ou não, nós vamos aguardar mais para frente. Então, é uma situação que realmente aí é uma disputa, quando o governo federal fala que vai dar a terceira dose em tal data, o Estado de São Paulo vem e antecipa por uma semana. Hoje, o governo federal ficou aqui dizendo que a partir de amanhã ele ia diminuir o intervalo entre as doses, até agora, não consegui acompanhar agora na noite se tem alguma mudança, mas como que você vai antecipar a segunda dose se você não tem doses suficientes para o Brasil como um todo de primeira dose? Então, são situações extremamente complicadas e com muita ação política no meio. Por exemplo, começou a terceira dose, a terceira dose o governo federal ainda praticamente não mandou para a terceira dose, mas o Estado de São Paulo iniciou com o Coronavac, contraindicando aquilo que o governo federal fala que a terceira dose tem que ser com uma vacina diferente das duas primeiras. Então, é muito complicada a situação. E quem fica na frente, nessa linha de frente? Os municípios. Porque quem executa as ações? São três esferas. Cada um tem uma competência básica. O governo federal tem que dar a política nacional de saúde, seja na pandemia, na atenção básica, não importa. Essa é dar. Nós não tivemos a construção da política. Certo? O papel do Estado, ele tem todas as atribuições como o governo federal e o município de financiar, de avaliar, mas o papel fundamental é dar apoio técnico para os municípios. Estou dizendo isso muito especificamente como isso o Paulo bem na área da saúde que é melhor. Qual é o papel dos municípios? Executar as ações. Ele faz a gestão disso e ele executa. Agora, se está uma briga entre os dois entes, imagina como fica a situação dos municípios. Como é que eu fico? Vocês viram que eu demonstrei que eu tenho 73 pessoas que tomaram a terceira dose. Tudo bem, 90 anos e tal, mas eu tenho umas 1.200. Por quê? Porque fica essa dicotomia entre as duas. A gente já tem um problema entre as duas instâncias. A gente já tem um problema de escolha de vacina. Escolha de vacina. E agora, com a terceira dose, esse processo vai se acentuar muito ainda. Então, as pessoas não conseguem entender o papel de cada ente federado. entender, as pessoas podem até entender, mas cada um não está cumprindo adequadamente o seu papel. E aí, os municípios fazem o quê? Eles acham melhor. Ah, sobrou uma dose aqui, eu vou pôr lá, e depois, como é que faz? Então, você me pergunta, você tem falta hoje de segunda dose de AstraZeneca? Eu não tenho. Porque eu fiz a minha programação. Me falta dose para a primeira dose. porque eu disse, estava trabalhando com um número que não é a realidade hoje. Certo? Então, isso tudo tem que ficar muito bem claro. Quando a gente cobra, a gente cobra as atribuições dos entes federados. Fazer saúde acontece hoje aos municípios. Está lá desde o artigo 198 da Constituição que tinha uma diretriz, descentralização. Então, desde a descentralização, as pessoas vivem nas cidades. O Estado e a União são entes geopolíticos, mas o papel de executar está na mão. É isso, está lá previsto. Quem executa os serviços de saúde são os municípios. Então, isso tem que garantir, cada um tem que cumprir o seu papel, que é dar o apoio técnico em cima de uma política que é construída para um país como um todo. Então, é esse o grande embrólio, porque nós estamos aí numa coisa tão séria, tão séria que a maior tragédia humanitária desse século, e acho que do século, até do século XX, que a gente teve a febre espanhola, mas é a maior tragédia humanitária e você vê uma disputa política. E aí, quando você toma um lado, que é o lado de salvar vidas, sem ver o político, muitas vezes você é aquele que é perseguido, que é isso, que é aquilo. Então, essa é uma realidade, a gente não pode, tem que saber administrar, tem que saber administrar, ter a cabeça muito, sabendo que não adianta você querer correr para um lado, que depois você não vai ter respaldo de outro, porque mesmo que me faltem doses de vacina, quem vai pôr vacina no meu município? Ninguém, eu não tenho acesso a compra, e ainda, eu ainda levanto as mãos para os céus e agradeço que o governo federal não permitiu a venda no privado, porque aí sim, a desigualdade desse país seria totalmente outra, certo? Ainda, graças a Deus, que ainda ele não permitiu essa situação, porque senão, imagina isso, você via sempre novamente, aqueles que mais precisam ter ficado para trás em detrimento daqueles que têm o maior poder aquisitivo nesse país. Então, é uma situação muito complicada, isso é uma guerra meramente política e a gente tem que saber estar no meio e administrando isso no meio, não esquecendo que quem está dando a cara a bater é o governo municipal, quem apanha é os prefeitos, é os secretários, são eles que apanham por conta dessa situação. É isso mesmo, a questão da comunicação, eu acho que democracia só se faz com transparência e com informação, né? Se você não tem como informar, não se mostra aberto, a informação recorre da população, eu acho que é porque você está querendo esconder, está querendo omitir alguma coisa. Então, eu considero que a informação dos canais de comunicação, eles têm uma importância muito grande. E a gente, já que assumiu, nós trouxemos uma equipe de comunicação bem preparada, criamos o Facebook da prefeitura, que não tinha, trocamos o site, implementamos novidades, o site hoje está bem vistoso, bem didático, e fora isso, a minha rede pessoal e a minha rede política, minha rede de político, que foi muito usada na campanha, a gente passou a usar também como ferramenta, tanto no Face quanto no Instagram. então nós temos e o WhatsApp, aqui Cidade Pequena, acho que 90% tem o número do prefeito, do vice, agora estava vendo aqui 482 mensagens, eu vou chegar em casa, tomar banho, dar atenção para a família e depois vou ver se eu consigo responder umas 150 para amanhã começar o dia com 330. então assim vai, mas é o jeito que a gente sabe fazer política, que é dando atenção, é recebendo as pessoas, é visitando, é saindo, então eu acho que comunicação faz parte do processo democrático e nós temos que cada vez mais criar canais, mesmo que seja para sofrer crítica, até, Liana, aconteceu aqui, nós começamos aquela correria atrás disso, atrás daquilo, então eu não fiquei atento a conferir no ranking da vacinação como é que estava a Louveira, aí a oposição foi lá e foi ver, e Louveira, nós estávamos com uma dificuldade, eu fiz uma opção de compra da Sputnik, fiz, mandei lá para a Rússia, eu estava com esperança que a gente conseguisse liberar pelo menos 40 mil doses aqui para a Louveira, que já seria uma bênção, mas nada disso resolveu e a Frente Nacional dos Prefeitos fez um movimento para tentar liberar também direto para os municípios, não conseguiu, e aí ficamos dependendo do Estado, e o Estado estava classificando Louveira com 37 mil habitantes, coisa lá de 2010, Louveira hoje está com 51 mil habitantes, então, estava vindo desproporcional, o que estava vindo para nós era muito pouco em relação à região, e aí a oposição descobriu que a gente estava aqui em quase o último lugar no Estado como município, aí, estão falando, aí Louveira, não sei o quê, aí fomos ver, tinha vacina em estoque aqui, que o pessoal estava enrolado, veio para fazer, aí fizemos uma reunião de cúpula aqui, batemos na mesa aqui, vamos sair, vamos organizar, e saímos com drive-thru, com campanhas, tiramos o pessoal, realocamos o pessoal dentro da saúde, pusemos para vacinar, e aí foi muito bom, assim, a gente recuperou muitos lugares, assim, rapidinho, em 15 dias a gente colocou Louveira, hoje nós estamos com 86%, da população de 12 anos ou mais com a primeira dose, e 50% da população adulta já com a segunda dose, tá, estamos com problema na AstraZeneca, que você deve estar também aí, só que nós estamos vendo que a capital está vacinando direto, quer dizer, eles estão privilegiando alguns locais, já liguei hoje para o prefeito aqui de Itupéva, para o vice, que é do PSDB, me ajuda aí, e estamos pressionando o DR7 aqui de Campinas, mas a gente percebe que não está vindo para o interior, estão dando uma regulada nisso daí, por causa dessa briga mesmo, né, e começou a, tem a opção de fazer a segunda dose com a Pfizer, mas nós estamos ainda esperando receber mais para iniciar essa postura aí, né, que a gente não começou ainda. Isso foi feito no Chile, não sei se a Eliana acompanhou, por causa das reações da AstraZeneca, né, o pessoal ficou com medo de fazer a segunda dose e começaram a testar a Pfizer como segunda dose lá, e foi bem, assim, cientificamente funcionou bem, né. O que mais que foi falado? Acho que era isso, né, da informação e as vacinas, né, só isso. Só complementando aqui sobre a comunicação, também aqui na Prefeitura foi reformulado a ouvidoria, né, ela foi aprimorada, então hoje a ouvidoria da Prefeitura de Louveira ela está fazendo um atendimento muito bacana com a população, né, tanto por parte de e-mails, telefones, né, as mensagens respondidas, né, satisfação dada, positiva, negativamente, então, assim, o trabalho hoje da ouvidoria, né, para o munícipe, hoje está com valor, está sendo bem valorizado aí pela sociedade, né, foi bem reformulado mesmo. E também falando só um pouquinho aí sobre a politização aí da vacinação, né, eu não sei quantos alunos aí estão participando, vocês jovens, vocês jovens estão estudando o privilégio de estar cursando aí na Unicamp, né, vocês são pessoas aí privilegiadas, estudaram bastante, passaram no vestibular, né, em breve estarão aí formados, né, como os municípios, a nossa sociedade precisa de vocês, jovem, esse sangue novo, né, a coisa da pátria, né, do nosso país, igual o Johnny aqui que a gente citou ali atrás, né, vim fazer parte aí da política, de uma forma direta ou indireta, nós precisamos desses jovens entrando, participando, trabalhando, né, porque a gente precisa renovar, oxigenar a coisa, né, então, assim, a gente percebe aqui falando da nossa cidade, né, mais uma vez, é o primeiro mandato do Stan, é o primeiro mandato meu, né, e quanto que a gente corre, né, e a gente, né, sem fazer crítica, assim, ao passado, mas, nossa, se houvesse essa correria aí há uns 10 anos atrás, né, hoje, o Louveira e a sociedade aí, a cidade, ela estaria bem mais evoluída, né, então, a gente precisa de vocês aí, que tá nessa luta aí do estudo aí, em breve, aí, a cada dia, vocês se interagirem, entrando mais aí na vida da cidade de cada um de vocês, e é uma pena, né, politizou demais, e assim, e que vocês venham com aquele pensamento, não é a questão do partido em primeiro lugar, nós estamos aqui pela sociedade em primeiro lugar, preferência partidária, A, B, C ou D, cada um tem a sua, vamos respeitar, né, tem coisas boas em todos, né, o que tá faltando aí bastante aí pros políticos é realmente olhar primeiro pra sociedade, né, e respeitar a opinião e a forma de pensar de cada um, é só uma opinião particular. Obrigado. Obrigado, pessoal, é bem interessante, né, as respostas que foram dadas e destaco aqui só a Eliana, porque a gente tem uma disciplina de políticas públicas no Brasil e em cinco minutos você conseguiu ali resumir o funcionamento do SUS brilhantemente, foi bem, certamente ajudou bem aos estudantes compreenderem aquilo que a gente fala nas disciplinas, então obrigado Eliana sobre esse ponto, tá bom? E agradeço as respostas também que estão bem interessantes. Infelizmente o tempo tá acabando, então vou fazer a última rodada aqui, tá bom? São mais duas perguntas aqui pra gente já finalizar, as perguntas de oito e nove peço que o Caxe Projet, tá bom? Então pergunta veio aqui do Matheus Marques, para os palestrantes, como se viam dentro do momento de pandemia que foi repleto de desinformações, medos e ataques? E como o poder público e as ações públicas foram importantes para superar isso? Então pergunta do Matheus. E a última pergunta vem do professor Rodrigo Toledo, que é uma pergunta dirigida aos três, tá bom? Como foi o impacto da pandemia nos funcionários da saúde, médicos, enfermeiros, profissionais da limpeza do ponto de vista psicológico? Se puderem, se tem alguma situação. Então passo, acho que a gente pode continuar na sequência, né? Começa com a Eliana e depois a gente passa para os nossos próximos dois convidados também. Bom, como que a gente se viu dentro de uma pandemia? Primeiro, acho assim que a gente se viu assustados, né? Porque a gente jamais, eu jamais imaginei, a minha vida toda foi construída, né? Sou enfermeira, comecei da porta de entrada, comunidade básica de saúde, eu jamais me imaginei na responsabilidade que ia conduzir um processo de uma pandemia, de uma pandemia, de uma coisa desconhecida, né? Certo? Que a gente não tinha caminhos a ser seguido no momento, como a gente já relatou, que eu não vou repetir, político extremamente complicado do país, né? Então, assim, eram muitas informações, né? E foi aí que, neste momento, né? Eu... Qual é a alternativa, né? é pedir ajuda para os universitários, porque eu não tenho, eu tenho que me basear pela ciência, e não pela briga política, né? E aí, né? Eu acho que uma coisa extremamente importante, né? Eu fui por esse caminho, mas eu tive o apoio político do prefeito para ir por este caminho, que deu todo o respaldo para esse comitê científico, né? Para poder, né? ter as decisões, né? Porque não adianta nada, por exemplo, imagina uma situação, né? O prefeito, aí o Stanislaw, pode sentir o Ricardo muito bem isso, quando chega, né? Um comitê que lida com a área da saúde, né? Numa... Em fevereiro, né? No final de fevereiro de 2021, e diz assim, não tem alternativa, você tem que fechar tudo. Não tem mais leitos para internar pacientes, não tem o número de óbitos, isso, né? Politicamente, né? Isso é muito ruim, né? Muito ruim para o prefeito ter que fazer isso, né? E aí entra também o papel da Câmara, né? Municipal, né? Da... Da... Poder Legislativo, né? E essas conversas que a gente tinha, além do Poder Legislativo, também com o Poder Judiciário, né? Porque a caneta, né? Do juiz, ela é pesada nessas ações, né? Então, foi realmente nessas medidas. E também, né? Se tornou mais fácil após os resultados, né? Porque 15 dias após o lockdown, os números começaram a cair drasticamente. Então, aí você viu que, né? as ações que foram feitas, né? Pelo poder público eram ações acertadas, né? Mas é lógico que a todo momento, né? Você ficava com muito medo, né? Da situação como um todo, né? E foi realmente estressante, né? Mas a gente, principalmente o que foi importante, a confiança, né? Eu vou dizer aqui enquanto Secretária de Saúde, primeiro a confiança dos poderes, do executivo, eu sou executiva porque eu represento, né? Mas assim, né? Do prefeito, do legislativo e do judiciário e principalmente o apoio da população. Esse apoio da população veio, né? Eu reforço muito em relação à comunicação. Quando você tem transparência, todos os dias as pessoas sabiam realmente o número de pessoas e sabiam que aquilo era verdade, que elas fossem lá visitar os hospitais, aquilo era a realidade. Então, eu acho que isso foi extremamente importante, né? Então, é muito importante essa situação e eu acho que nesse momento, né? Foi realmente, né? Essas ações, a confiança e a credibilidade que o setor teve para poder enfrentar. Mas foi de muito medo, de muita angústia, né? No meio do processo, a instalação do lockdown, eu fiquei com Covid, né? Peguei Covid, eu tive que continuar trabalhando, né? Da minha casa e com alterações também, né? E isso também causa uma... Nesse momento, causou aí até... Aí já entrando na segunda pergunta, né? Se está aí alguma situação, uma situação de medo, né? Porque se eu estou comandante e está doente, né? Já imagina se ele morrer, o que vai acontecer, né? Como é que vai ficar, né? É total, né? Seria assinalar a própria derrota como um todo, né? Isso poderia realmente acontecer, né? Mas eu me fiz presente durante todo o processo, muitas vezes o pessoal falava, nossa, você não está bem, você está com falta de ar, você está com isso. Não, mas estamos aqui, vamos fazer, a gente tem feito. E as pessoas perguntam, o que você está fazendo? Você está tomando cloroquina? Não, né? Eu estou seguindo as orientações. Entrou com antibióticos, as pessoas também queriam saber se eu estava fazendo algo diferente, né? Então, eu acho que isso foi extremamente, né? É importante. O impacto, né? Na pandemia nos funcionários, né? Do ponto de vista psicológico, né? No início também foi de muito medo, né? De muito medo e de muita insegurança. Depois, eles entenderam a importância do seu papel. E nós também criamos, tivemos que criar aqui um apoio psicológico para eles, né? Tivemos que criar, né? Um atendimento psicológico específico para eles, né? Online mesmo, porque nessa situação. Criamos apoio de muitos deles não queriam retornar para as suas casas e tinham direito de não querer. medo de contaminar os seus familiares. Nós disponibilizamos quartos, né? Nos hotéis, para aqueles profissionais que não queriam voltar para a sua casa porque tinham, né? Os seus entes, tinham medo de levar a contaminação para a sua casa. Nós também trabalhamos muito, né? Com os protocolos de afastamento, né? Então, todos aqueles que tinham riscos mesmo, comorbidades, né? A gente realmente afastou do serviço direto, né? E a gente reforçou muito a capacitação deles no uso de EPIs, né? Então, isso realmente, né? A gente teve, né? Mas causou muito grande o impacto. Os profissionais estão desgastados, né? O Estacional colocou aí, quando você fala da vacinação, cada dia que eu falo, né? Para eles, olha, vai ter que abrir no feriado, vai ter que abrir no... Mas, de novo, a gente está cansado. Nós estamos cansados. Mas esse é o nosso momento. Infelizmente, a população precisa de nós, trabalhadores da saúde. Então, eu acho que é extremamente, né? Complicado, né? A gente ter que lidar, mas você tem que dar um apoio. Nós criamos gratificações. Eu sei que não há dinheiro que compense algumas coisas, mas no momento também compensa, né? Então, criamos, né? Uma série de situações, né? Para privilegiar, testamos, né? Demais os funcionários, acesso, né? Funcionários à testagem, né? E nós perdemos, né? Na rede pública apenas, né? Mas não digo apenas, porque é muito, né? Um funcionário, né? Na rede municipal de saúde, né? Dentro do serviço público. Perdemos médicos, mas que não estavam atuando no serviço público, né? Estavam atuando no privado, né? Mas de profissionais que estavam ali na linha de frente mesmo, né? Perdemos um funcionário. Isso é muito triste, né? Você tem que ir, nesse momento, eu tive que ir e dar um estímulo para os meus funcionários, né? Eu tive que ir, não teve velório, né? Porque não tinha velório, mas o pessoal quis prestar uma homenagem na saída do hospital para o cemitério, eu estive junto com eles. Dizendo que a gente estaria junto, né? E que a gente venceria isso junto. Que, neste momento, né? Nós éramos imprescindíveis para salvar vidas, né? Que, com certeza, ele tinha morrido para poder salvar outras vidas, assim como acontecer com todos os profissionais, né? Então, não é uma situação fácil, né? Uma situação de um estresse muito grande que a gente vivencia aí um ano e sete, oito meses, né? Os profissionais da área da saúde, né? O governo como um todo, né? Porque o governo parou, né? E eu brinco aqui, estrangeiro lá, quando o povo cai num buraco, né? Fala, pode me xingar, eu sou culpada, porque o dinheiro está na saúde. E é a realidade. Porque é uma escolha de Sofia. Muitos investimentos, muitas ações, a gente deixou de fazer porque a gente precisou investir em salvar vidas, né? Então, eu não tenho, eu, enquanto secretária de saúde, nenhum medo, né? E de defender é uma situação. Porque, neste momento, a gente teve que parar com muitas coisas em detrimento de outras, né? A capacidade já de investimento dos municípios é muito pequena, né? Porque o custeio é muito alto, né? Então, a gente sabe que ainda mais ainda ficou reduzido, né? Mas eu acho que se você se mostrar, né? Solidária, junto com os teus profissionais, né? Eu acho que, assim, a morte, né? De um profissional, né? Do meio deles é muito forte. É muito forte, né? E aí você também tem que ter, enquanto líder, né? E trabalhar isso muito bem, né? Para dizer, né? Que aquela pessoa é extremamente importante, mas que a gente precisa continuar a luta. E eu acho que a gente não teve grandes aqui dificuldades em relação a esse entendimento. Apesar de todo medo e de toda angústia, mas a gente teve que dar todo o respaldo necessário, né? Para esses trabalhadores continuarem nessa missão difícil, né? Que eles ainda continuam fazendo e a luta ainda que está para ser vencida, né? Ninguém venceu a pandemia. E nós temos um outro desafio, que é continuar, né? Com o coronavírus, enfrentar toda a demanda reprimida durante a pandemia, né? É um grande desafio para o SUS, né? Enfrentar o processo, né? Junto pandemia que a gente tem. Então, é um grande desafio que todos nós temos pela frente, né? Mas eu acho que valeu a pena, né? Nunca esperava na minha vida, acho que nem o prefeito Estazilao, nem o Ricardo, enfrentar, né? Uma gestão com tantas dificuldades, enfrentando uma pandemia num desconhecido e num momento político, repito, tão ruim do país, né? Mas estivemos nós aqui para conduzir e para tentar salvar o máximo possível, viu, de vidas e principalmente recuperar muitas pessoas, né? E na sua potencialidade total, que esse é o grande desafio também, porque as sequelas, né? da COVID são muito grandes, a gente tem um grande número de pessoas sequeladas, né? Esse também é um outro desafio que a gente tem para enfrentar. Bom, rapidinho, a questão da desinformação e tudo que se falava, eu acho que foi quebrado quando começou a morrer e ficar doente e pessoas próximas, né? Então, as pessoas negavam, mas aí é o que começou, né? Dentro da família. Teve famílias aqui inteiras que ficaram internadas, né? Morreu o pai, morreu a mãe. Então, quando começou a acontecer Próximo e Cidade Pequena tem isso, né? O impacto é muito grande. Então, e aí eu acho que a gente começou a ter mais sucesso na questão da prevenção, né? Os valentões, né? Vários valentes aí que usavam máscara, iam ir para a bar, bebia no copo de um, copo de outro e tal, e que acabaram morrendo. Isso foi, assim, acho que o grande argumento, né? Para convencer as pessoas que era uma doença que ela estava acontecendo mesmo e não era nenhuma ficção, né? E nos funcionários, se tiver uma perda de um enfermeiro, eu participei também, ajudei a descer o caixão na cova lá, e é um momento muito difícil. E todo mundo está fragilizado, né? E tem essa questão de correr atrás do prejuízo, porque a outra administração cancelou toda a parte de prevenção, né? Toda a parte de UBS, de atenção básica, e aí nós tivemos que correr, trocar o pneu com o carro andando, né? Quase 300 cirurgias paradas, a hora que a gente estava pondo em dia, a pandemia subiu, teve outro pico, e agora estamos tentando retomar exames, né? Temos, só de consulta de clínico, acho que tinha quase 4 mil. Tivemos que fazer um concurso no meio da pandemia, chamamos os médicos, estamos pagando hora extra, estamos dando prêmio, estamos fazendo o que a gente pode aqui para convencer as pessoas a trabalhar e correr atrás. Então, é um desafio, e estamos dando toda a assistência também para os nossos funcionários, né? Na parte psicológica, contratamos esse serviço da FACAMP, com psicólogos, psiquiatras, né? E estamos procurando, está próximo, né? A gente está sempre visitando as UBS, né? Sempre se colocando. Tivemos a convenção, a conferência municipal de saúde, e foi muito importante, né? Para a gente, conseguimos fazer presencial, né? E foi muito importante também. Então, é dessa forma. Eu só queria depois responder uma da, que falou da, do Louveira Sem Papel, as pessoas que não têm acesso vão ter um tótem, vão ter tótens nos locais de atendimento com algum monitor, alguém orientando essas pessoas, né? Como acontece em Iatibaia e Santana de Parnaíba. Então, Louveira Sem Papel é um desafio, né? Porque muita gente não está ainda, né? Inserida na informática, mas, lógico que a gente não vai esquecer dessas pessoas, tá? Então, e qualquer dúvida também pode transmitir que depois a gente responde. Obrigado. Então, obrigado, pessoal. A pergunta do do Tótem Sem Papel foi da Júlia, a gente só não fez ela pela questão do tempo, e porque ela já tinha feito uma questão, né? Para dar tempo de outras pessoas. Então, eu queria agradecer aqui, né? Eliana, Stanislaw, Ricardo, Alkaax, a todo mundo que assistiu. Acho que foi uma mesa muito rica. não sei se vocês gostariam aí de 30 segundos para dar uma palavra final, porque a gente já passou das nove, e vocês já demonstraram que vocês estão trabalhando muito, né? Então, é bom que vocês descansem, ou respondam às vezes, às vezes, às mensagens de zap, né? Que a Stanislaw comentou. Então, eu queria minha parte finalizar aqui. Então, parabéns a todo mundo da organização, aos participantes, a quem assistiu. e agora eu vou passar, então, 30 segundos para encerrar mesmo, né? Passar para dar uma boa noite. E aí, eu vou seguir a mesma sequência. Então, vamos para Eliana, Stanislaw e Ricardo, e a gente finaliza. Então, da minha parte, boa noite para todo mundo. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? Para mim, também foi muito proveitoso, e eu gosto muito dessas participações. E desejar para todos, além de uma boa noite, né? A pandemia ainda não terminou, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, muito obrigada. Bom, parabéns aí a todos os envolvidos, fiquei muito contente de conhecer a Eliana, acompanhamos aqui toda a luta, todo o desafio de Araraquara, que foi um exemplo para nós aqui, né? O professor Paulo, a todos da Unicamp, ao Johnny, que nos convidou, dizer que para nós é uma satisfação, viu? O Louveira está sempre aberta, eu fui universitário, estudei na Federal Rural do Rio de Janeiro, fui do Conselho de Classe, lá do DCE, sempre fui líder estudantil também, e queria dizer que isso também me proporcionou entrar na política, entrei na política como uma atitude cidadã, pela Pastoral Fé e Política, eu e o Ricardo, e fomos caminhando, nunca foi objetivo ser prefeito, mas hoje, depois chegou uma hora que a própria pressão e a própria compromisso com a comunidade fez com que a gente assumisse, e hoje o desafio nosso é mostrar que dá para fazer diferente, a gente trabalhando, se esforçando, e seguindo aí, ela sabe que eu considero a missão, uma missão que Deus nos está dando, e a gente, são talentos que Deus está pondo na nossa mão, e a gente tem que fazer esses talentos produzirem, e com a graça dele, com saúde, não passei pela Covid, graças a Deus, tem um caso a ser estudado, eu sou opositivo, não sei se é isso, mas você imagina uma campanha eleitoral abraçando todo mundo e tal, mas Deus está nos preservando, o Ricardo também não pegou, e estamos aí, estamos até fazendo o que ele deseja e o que a população está pedindo aí, mas para vocês que são estudantes, busquem a qualificação, busquem gestão, busquem a cidadania, que o futuro será promissor, virá com bastante retribuição, bastante glórias para vocês, abraço, boa noite a todos. Boa noite, professor Paulo, prazer participar e conhecer, quiser dar o convite aqui para conhecer Louveira, vir tomar um café com a gente, bater um papo, falar de política, falar da sociedade, falar da vida, obrigado Johnny, um orgulho aí de Louveira, um jovem da nossa cidade, que está arrebentando a boca do balão, eu não canso de falar do Johnny, a gente tem que usar e abusar dele, para ele ser modelo, para essa juventude aí, e prazer, Liana, uma honra, parabéns pelas suas palavras, espetacular, você é espetacular, né, foi de aprendizado aí para a gente, e aprendizado aí para todos os alunos. E para vocês, moçada, os alunos aí, firme e forte, na pegada, né, vocês são o futuro desse nosso país maravilhoso, e a gente precisa de vocês, lá, e firme e forte aí, em breve, vocês que vão estar aí comandando as empresas, os governos, né, e que vocês venham com pensamento de amor, venham com amor, porque as pessoas estão precisando de amor, tá bom? Abraço, obrigado, boa noite a todos, tchau, tchau.